Salve, salveu pessoal que tá assistindo o canal do LionBR aí, mano, já vai deixando aquele likezão aí, aqueles que inscreva-se. É nóis, meus lindos, um beijo pra vocês aí, mano. LionBR, melhor canal de clipes. Festa tá bom? Festa tá boa? E aí a festa tá boa aí? Olha, é o seguinte, aqui é a casa do Big Joe, beleza? Ah, é? Ah, é? Eu sou Big Joe, ó. Ah, desculpa. Cara, a gente tem uma proposta pra você incrível que você não pode perder. Eu, meus brothers. Eu, meus brothers. Tô tudo bem, não? Vamos ali bater um papo ali. É ganhar dinheiro do bom. Falaram que aqui tá tendo uma festa, eu vim com meus brothers de ET, que aqui a gente é show mesmo. A gente é chômei na situação. E o aviso aí, garujão? E agora vai nessa porra aí? Fala aqui atrás da casa. A sombrinha, né? Pelo amor de Deus, vamos ficar na sombra aqui, ui. Eu não gosto de tomar sol, né? Vocês gostam de tomar sol, gente? Eu prefiro ficar embaixo dessa sombrinha aqui. Ô, Maricinhos, eu tô sabendo aí que você tá na coletividade na quebrada e eu quero que você encaixe em nós aí, entendeu? Nós tá com a grana, nós tá com o bagulho muito louco. Você tá com o dinheiro? Nós tá com tudo, parceiro. Ele tem uma surpresa pra dar pra você, cara. Qual a surpresa que cê tem? A proposta, faz a proposta, Paulinho. Aí fala a contraproposta que ele pode... Vamo pra sombra aqui que eu tô no sol e sobrando aqui. Vamo pra sombra. É essa. Ó, é seguinte. O Paulinho tem uma proposta... E o Otocorno tem uma contraproposta. Quem é o Otocorno? Sou eu, parceiro. Sou eu mesmo. Pode falar, Paulinho. Fala aí a proposta. Ô, cê pode parar de apontar o dedo pra mim? Por favor. É que eu tô vendo que ela... O que é o Otocorno aqui tá meio ruim aqui. Ah, entendi. É, pergunta se ele quer surpresa. Eu não vou nem dar a proposta. Cê quer surpresa? Eu quero. Dá surpresa, Peyton! Diz... Ha, ha, ha. Se tá muito bom, troca. Tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Chama a outra. Chama a outra. Vou chamar a outra pra o Otocorno. Não me encontro que a Catuna. Tá de boa. Tá de boa. Chama mais um. Chama... Pô, chama outra aqui, ó. Ali, ó. Ali, ó. Aqui, pelo lado. Aqui, pelo lado. Chama mais um. E aí, Cebocin? Fazer uma proposta pra se casar aqui. Que casal é louco, ele é meu irmão. Cebocin? Que casal de irmão. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ai, 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 ai. Ai, calma. Ficou na cabeça. Ai. Dói, maluco. Dói, maluco. Acabamos com a festa. Os caras metendo. Que tem, povo. Que tem. Acabamos com a festa. Ai, ai. Pra quem não entendeu nada, velho. Falaram que tava tendo uma festa aqui na cidade. Aí eu combinei com os caras. Vamos nessa festa aí. Vamos falar com os donos da festa. Ai, que sacanagem. Isso aqui foi sensacional. Aô, povo. Tô aqui na cidade hoje junto com os amigos meus. E os meus amigos de lá. Vamos conseguir gastar saúde aqui. Inclusive, vi minhas lives todos os dias. Oito horas. Nenhum conteúdo eu arramoder. Pra entrar nos host por cima é por aqui, né? Da favela? Não sei. Vamos subir aqui nesse morro aqui. Esse morro aqui, esse é brother. Calma aí, cara. É brother, é brother. Calma aí. Calma. Cadê o Gaguinho aí? Eu tô aqui. Oi? Oi, Gaguinho. É tu, Gaguinho. Oi, Gaguinho. Quem que é aqui? Quem que é aqui? Esse aqui é o Ouroco. Oi, Paulinho. Lembra de mim? Claro, claro. Eu vou colocar o senhor na justiça. Você foi comprar cigarro. As crianças tá tudo lá. Não, vem lá comigo. Eu não lembro. Cadê o filho dele? Não, você não lembra, mas você vai ter que perder a bola. Eu não lembro. Ô, Gaguinho. Oi, oi, oi. Nós tá querendo lá nos roxos lá vingar os caras, cara. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, bora. Vamos passar a minha arma. Nós vai meter a faca. Nós vai meter a faca. Vamos ficar com os roxos ali em cima dele. Eles me mexeram. Eles vão tirar os nós mais cedo. Subir no morro e vão lá, nós vai meter a faca. Eu vou trocar de roupa também. Calma aí. O boquinho. Tá, nós vai entrar disfarçado de bombeiro. É, é, é. Aí nós vai entrar lá, descer e suchar a faca no novo. Vambora, vambora, vambora. Ó, vocês descem. Olha aqui, vocês descem e apertam B, viu? É, é porque deve ficar aí no morro, aparece. Eita. Vamos chegar fingindo que nós é bombeiro, tá? Será que ele está lá? Ah, deve estar. Deve estar. Vamos pegar a facção rival, daqui a pouco nós ajuda. O Gaga, o Gaga já pensei né. O Gaga, ele é dono da favela de Verde. Vamos subir e vamos matar a favela de cima que é os rival dele. Tá resolvido. As mulheres vão vir junto também? Bora, né Bel, bora. Já que você tá desbombendo, tem como você apagar o fogo da minha amiga aqui, a Maybel? Opa! Apaga o fogo, deixa que eu vanda, Maybel 315, 315, a jaqueta Vai botar a roupa aí, Edgar, desbombendo? Isso, a calça é 107, textura 8, né? Se tudo é ruim, eu vou vender nini sanga na papaya Que que é? Fazer o que, Garinho? Vou vender nini sanga Sabe o que é nissanga? Nissanga Eita Vocês vão mudar nizzanga? Vamo mijar aqui, todo mundo Vamo mijar aqui, no três 1,2,3 Que é esse, Gê? Começou a mijar, Ready? e aí olha olha meu deus do céu oi você ta tirando a cueca do rei cheira a mão agora olha uma dica pra vocês ta com a faca se vocês apontar ela some ta vendo e pra tirar sem os cara ver se você tirou a mema da alguém vambora vambora a missão é a seguinte não tem problema morrer o negócio é matar o máximo de cara de roupa roxa porque eles matou nós ontem aqui na esquerda a daquela lá de cima é qual ai 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 fica do lado de um pra tentar matar o máximo que puder fala o que fala o que mangueira pode ser mangueira incêndio incêndio não porque não é revolver a palavra vai ser vaqueira ah não é americano americano vamos explorar a favela deles então vamos subir é qualquer outra favela aqui vai ter gente agonizada os azuis vamos lá nos azuis então os caras foram furgados me matar esses dias então vamos matar eles mexer com o cago e mexer com a família é isso é isso mãe é pra ir de carro não tem ninguém vai matar o azul e tal tem ninguém não é o dedo da favela do durado é é qual que vai ser a palavra chave que eu não lembro frugo fogo pode ser fogo e barulho de cifra pera pera a gente morreu um já morreu um morreu um vai nessa arranca por que que o cara ta metendo barra por que ele esta falando vai embora 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 não é bobeira não cara se você vai perder tempo calma se tiver um bobão descendo aqui Não vai cara, faz saber. Esse tá deitado num ferro ali ó. Vamo lá, vem cá, vem cá, manda aqui esse cantinho. Vamo subir de boa assim ó, cruza o braço aí. Vamo subir, vamo subir, vamo arriscar. Ai, dá pra arriscar não? Os caras tão metendo barra já. É cara, vamo embora, esses caras aí, nem dá pra conversar. Não, vai ficar barato não. Vamo subir por cima, dá pra subir por cima gago? Mano, esses caras te divertirando, viado, não adianta. Não, não, por aqui não. Vamo morrer. Vamo bater papo. Calma cara, calma cara. Calma meu. Aponta o dedo gago, pra tirar a faca. Aponta o dedo, aponta o dedo. Calma meu. Calma meu. Tá, mas o que que é o problema cara? Nossa, tem a minha guerra que vem aqui porra. Vai pro mal, vai pro mal. Não cara, se relaxa cara, a gente é bombeiro. Vai pro mal, vai pro mal. Vai pro mal, vai pro mal. Vai pro mal. Vai pro mal. Vai pro mal. Vamo subi lá em cima, vamo subi lá em cima. Vamo de pé, vamo de pé. Vamo de pé, vamo simbora. Vamo, cruza o braço. Vamo falar que mandaram nós subir aqui. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, meu, pera aí Pera aí, cara, pera aí, cara Pera aí, pera aí, eu não tô batendo Mas tá Tô tendo guerra, povo, tô tendo guerra Foi engraçado, valeu a pena Voltei, voltei É, chega aqui É, deixa eu ver